E aí, falando sobre, a gente falou aqui sobre várias estratégias, várias questões que a gente pode incorporar, mas qual que é a importância de uma regulamentação ou até de uma padronização dessas medidas? Juliana, existe um pacote básico para dizer que uma empresa adota esse tipo de métrica? Existe um padrão? Como que a gente pode classificar uma empresa como participante desse ecossistema? E aí, eu diria que, com a popularização da sigla, é muito comum a gente ouvir perguntar, mas tal empresa é ESG ou não? E meio que a sigla está sendo desvirtuada, porque, na verdade, qualquer empresa tem fatores ESG, que ela atende a melhores métricas ou piores métricas daqueles fatores. Então, não existe assim, não é binário, eu sou ESG ou não sou, todas as empresas têm esses fatores. E aí, é um processo evolutivo. A empresa que quer trabalhar em ter melhores indicadores, ser melhor avaliada, e de forma, nos critérios ESG, ela vai determinar ali quais são os fatores mais materiais para ela em cada um desses três pilares, né, no seu setor de atuação, na sua empresa e tudo mais, e vai trabalhar para evoluir nisso, né? E quem vai fazer essa análise, se a empresa é... E aí, a empresa vai apresentar para o mercado, né, o que ela tem de bom aí nas suas características. E aí, que entra um pouco da sua pergunta da importância de métricas, transparência, uma regulamentação que exija que as empresas, pelo menos as grandes, listadas, né, divulguem essas informações de forma mais padronizada, mais comparável, porque isso vai facilitar que os investidores tenham acesso a essa informação, né, de forma que eles consigam compreender, capturar, mensurar, e comparar entre empresas comparáveis, né, não entre todas também. Então, é super importante, né, iniciativas no sentido de padronização, cada vez mais de exigências de maior transparência, e entendo que o Brasil tem caminhado nessa direção também, né, com várias regulamentações, auto-regulamentações, ou por códigos voluntários de adesão às empresas a certos padrões, né, então a gente caminha aí. O mundo inteiro tem buscado, para ser sincero, não é só o Brasil, o mundo inteiro tem buscado padronização nisso, né, não só na divulgação, mas também nos termos utilizados, ainda tem muitas definições aí no mundo, né, chamada taxonomia, para ser definida aí com relação à sustentabilidade como um todo, então é um processo de evolução. Mas eu diria que essa transparência é super importante para isso, para que os investidores, ou outras partes interessadas, né, possam fazer uma análise mesmo das empresas e avaliar. Tá evoluindo, não tá? Eu considero que dentro do setor dela, ela realmente é uma empresa, né, super de ponta, lá, chamada análise best in class, análise do setor, ou não, eu preciso fazer um trabalho mais ativo, eu como acionista posso fazer um trabalho mais ativo com essa empresa de engajamento, e ajudá-la, né, a achar caminhos para melhorar certos indicadores, ou para focar estrategicamente em certas coisas, né, e aí melhorar, portanto, o seu, o seu, o seu, a sua avaliação ISD, né, mas todas podem ser, ter melhores avaliações ISD, com certeza, só focando nesses trabalhos. E aí, nesse sentido, até os índices, né, como o Cesar bem colocou no começo, já fazem um trabalho, porque muitos investidores fazem um trabalho dentro de casa, e podem ter seus próprios sistemas de avaliação, né, de rankings, de avaliação, de scoring, mas também se utilizam muito dos índices como referências, né, sejam índices lá fora, ou índices aqui do mercado brasileiro, certamente o ISD, e os outros índices são referências nesse sentido, porque já tem uma metodologia que, de uma certa forma ali, com uma padronização, né, e com uma metodologia, um método, né, já avalia e captura, de uma certa forma, as empresas que já estão com as melhores práticas, e isso, com certeza, contribui aí na análise.